Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco mais de detalhes sobre obras de infraestrutura para usinas solares em solo. Dependendo do local da instalação, há necessidade de fazer intervenções mais complexas em questões de drenagem de água, principalmente drenagem de água de chuva. Nesse caso, vai até um pouco além. No terreno dos fundos, atrás desse nosso terreno aqui, existe um terreno do vizinho, de terceiros, que tem um nível um pouco mais baixo. E nesse terreno, acumula água quando chove. Como a gente acabou de passar por um período intenso de chuvas, formou uma espécie de piscinão lá no fundo. E esse piscinão enche. E naquelas semanas onde chove 24 horas durante esse período chuvoso, esse piscinão do vizinho transborda e a água acaba entrando para dentro do terreno da usina solar da Expertise. Então, nós fomos obrigados a construir um sistema de drenagem para administrar essa água que acumula no terreno do vizinho. Essa aqui é a etapa final do sistema de drenagem. Você pode ver que está seco, porque nós fizemos um canal provisório para escoar a água que está acumulada no piscinão, para a gente poder trabalhar nesse pedaço, nesse último trecho. Então, a água que está correndo lá atrás está sendo desviada por um canal provisório que a gente teve que rasgar para isso aqui se manter sempre seco e a gente poder finalizar a infraestrutura. Faltam alguns métodos para terminar. Acho que hoje a gente termina. E aqui atrás é a parte do piscinão que a gente vai precisar drenar. Está vendo? A tubulação termina aqui. A gente vai terminar de abrir esse último pedaço. E essa água do piscinão vai entrar toda nessa infraestrutura de drenagem que vai embora para o canal lá na frente. São mais ou menos uns 150 metros até chegar lá no ponto de saída e aí desce com o igarapé. Uma vez concluída essa infraestrutura de drenagem e nós nos certificarmos que não haverá mais a possibilidade de acumular, de entrar água dentro da área de instalação dos painéis, a gente finaliza com a terraplanagem. Vocês podem ver que o solo está um pouco bagunçado. Mas já tem uma máquina lá nos fundos começando a trabalhar e isso aqui vai ficar tudo nivelado. Na parte aqui onde vocês já estão vendo painéis instalados, a gente já conseguiu dar uma nivelada legal porque é uma área que não encharca. Mesmo com todo esse volume de chuva, a água não chega até esse nível aqui. Ela chegava até esse nível mais baixo. Mas agora a gente vai com a máquina fazer o nivelamento e trazer esse nível para que descaia todo dentro da infraestrutura de drenagem que a gente construiu. Legenda Adriana Zanotto